Fitness Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só se cegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só se cegou quando me viu sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão É o WS, um board Fora não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra brincar, pra usar Quando me viu sofrer Quando me viu sofrer E eu já tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só se cegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você